Os próximos dias estão realmente repletos de opções, inclusive tem uma dica para você que quer estar mais próximo da natureza. Joinville inicia a programação do mês do meio ambiente já neste final de semana. Inclusive agora eu vou conversar ao vivo com o Micael, que já está no local bem marcante da nossa cidade. Micael, você está ali no meio do mato, né? No Zoo Botânico. Boa tarde. O que esse final de semana nos reserva? Boa tarde, Keltrin. Boa tarde para você que está acompanhando, mas sim, estou no meio do mato. Estou aqui no Zoo Botânico de Joinville. Tem um programa a sua extensa. Eu estava ouvindo aqui, você falou de vários eventos que estão acontecendo, mas também tem evento para quem quiser aproveitar a natureza. E para trazer todos os detalhes, eu vou conversar ao vivo com o Fábio Jovita, secretário do meio ambiente aqui de Joinville. E Keltrin, perceba aqui, mostra aqui, bolacha. Olha que a gente não combinou, Keltrin, mas viemos com a roupa muito parecida, os mesmos tons aqui. Fábio, vamos aproveitar que a gente está nessa sintonia aqui. Quero te provar. Primeiro a gente vai fazer um trechinho dessa trilha. E eu queria te perguntar um pouquinho da programação desse final de semana que está acontecendo por aqui. Bom, boa tarde a todos, né? Aproveitando que semana que vem, Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Joinville organizou uma série de eventos utilizando seus espaços ambientais para a promoção da nossa flora e da nossa fauna que é tão rica. Então, nesse sábado, nós teremos aqui, no Zoo Botânico, onde vocês estão vendo essa paisagem maravilhosa, nós teremos o Mergulho na Mata, a partir das 9 horas. Nós também teremos no Parque Caieiras, a partir das 8 horas, um evento que nós chamamos de Passarinhada, né? Que é um momento onde os munícipes de Joinville poderão se conectar e aprender um pouco mais sobre as espécies, os pássaros, né? Que acompanham a nossa fauna aqui do litoral. E são visitas guiadas, né? São visitas guiadas pelos nossos biólogos. Por isso que essas visitas, elas têm o número de participantes máximos, né? Para preencher, então é importante que as pessoas, elas entrem no site da Prefeitura, dentro do nosso link, e façam sua inscrição, né? Então, são inscrições separadas. Aqueles que querem conhecer, fazer o Mergulho na Mata aqui no Parque Zoo Botânico, né? Se inscrevem. Aqueles do Caieiras também podem ficar, fiquem bem à vontade. Nós ainda temos 20 vagas para cada evento desse. Ah, importante. Vou pedir que você reforce, então, porque você que está em casa, não adianta. Ah, beleza, nossa, maravilha, vou chegar aqui no Zoo Botânico e vou aproveitar. Não, tem que se inscrever no site, né? Tem que se inscrever no site, exatamente. É só entrar no link, dentro do site da notícia onde a nossa Secretaria de Comunicação publicou, existe um link, ela escolhe o evento que ela quer participar, passa as informações de nome completo, né? E qual que é o evento que ela quer brindar e aprender um pouco mais. E também, no sábado e no domingo, nós teremos aqui no Zoo a nossa feira de artesanato, né? Então, e junto dessa feira, o nosso programa de Adote Uma Árvore, onde a nossa equipe da Secretaria do Meio Ambiente vai estar ali com várias espécies de várias mudas para que todos aqueles munícipes que queiram adotar uma muda, fiquem bem à vontade e só peguem a sua. E eu queria te perguntar também, Fábio, porque assim, além da programação que ela acontece nesse final de semana, a gente está passando, então, pelo mês do Junho Verde e com uma semana, na verdade, que ela é bem especial de programações aqui na cidade, que a comunidade inteira está convidada a participar também, né? Exatamente. A comunidade inteira está convidada a participar. Na semana que vem, nós continuaremos com o nosso projeto de Adote Uma Árvore ali no CAC, na Central de Atendimento ao Cidadão, onde funciona a Sama, na segunda e na terça-feira. Na quarta-feira, a partir das oito e meia, nós estaremos na Univille, promovendo uma roda de discussão sobre política municipal de educação ambiental, onde nós traeremos palestrantes, membros do Ministério Público, para conversar sobre como devemos criar diretrizes, quais são as diretrizes necessárias para compor um bom plano municipal de educação ambiental. Maravilha, Fábio. Agradeço demais a sua participação aqui no Ver Mais. Fábio, eu vou deixar até você aqui, para mostrar um pouco mais aqui da trilha, porque assim, a trilha continua aqui, inclusive o Bolacha, nosso cinegrafista aqui de hoje, você tem ideia, né? Pediu para que eu cantasse essa semana no Ver Mais, e agora quer que eu faça a trilha. Eu acho que ele quer que eu me perca aqui no meio do mato, Keltrin. E para você ter ideia, é que é uma trilha muito fácil de fazer, tá? Além de toda essa movimentação que vai acontecer no final de semana, você também pode aproveitar a trilha durante os outros dias da semana, das nove horas da manhã até as quatro horas da tarde. É possível você realmente aproveitar e vir aqui respirar um ar puro, Keltrin. Olha só que delícia! E realmente é gostoso, é uma trilha fácil de fazer com qualquer calçado. Tem até, se você cansar, no caso, que é o meu caso, o Bolacha diz que eu estou cansado, estou quase ofegante aqui, Keltrin. Tem um banquinho para você sentar, ficar bem tranquilo aqui. Então assim, tem lixeiro, você vem com lixinho, tem onde colocar seu lixo. E não fazer nenhum mal à natureza, é claro, Keltrin. Keltrin, eu vou parar de falar que eu estou ficando cansado de verdade, porque subimos, estamos subindo aqui, né? Mas é isso, a informação está dada, conscientização para a população que queira participar e vai poder participar no final de semana, só tem que se inscrever no site da Prefeitura, Keltrin. Então são essas as informações. Você acha que eu subo mais um pouco? O que você acha? Eu acho que você sabe, sobe, o pessoal aqui estava até dizendo que você deveria ir de bike até a trilha, né? Já que amanhã é o dia da bicicleta e subir mais um pouco. Agora, só de ver essas imagens, né? Já dá assim, a gente sente aquele fresquinho que a natureza propõe. Então é um dia super quente, então imagina você lá, sentir serzinho gostoso. Claro, não pode deixar de levar repelente e protetor solar, né? Porque estamos no outono, de qualquer modo, não dá para abrir mão do protetor solar. E também, né gente, se for para a trilha, levar uma garrafinha de água, um lanchinho, alguma coisa, usar lixeira. Enquanto o Micael falava, eu observei ali, o lanchinho no chão, o pessoal tem que colaborar também com o serviço, porque é uma trilha linda e o Micael não para de subir. O Micael não cansa muito, que tem mais um vivo ainda para você fazer, tá? Eu sei que o Bolacha está desafiando, o Micael não gosta de ser desafiado. Por isso que ele está indo até não poder mais. Mas ainda tem mais um vivo para você participar. Ô, Keltrin, até ele está cansado, ele não aguenta mais, mas você sabe que eu sou tinhoso. Então, me dê um desafio, que eu vou até o fim. Mas agora, eu preciso voltar, Keltrin. O Bolacha não está deixando a mim, pedindo passar aqui, eu tenho que fazer mais um vivo. Eu tenho que voltar, ter um tempo de voltar ao percurso e ainda me preparar para o assunto. E ter fôlego, não é fácil essa vida de repórter. Então, assim, mas pelo menos, Keltrin, a gente não fica estressado. Olha aqui, ó. Hum, zen, olha, nessa natureza aqui, Keltrin. Vamos lá, Keltrin. Vamos lá, volta. O pessoal está aqui dizendo, ó, quando é para comer, ele não reclama, né? Mas para subir uma trilha ali, está reclamando.